Vamos lá, vamos falar agora de profissão, uma das profissões tão importantes e milenárias é a farmácia. Farmácia é conhecida por toda essa diversidade de opções profissionais que depois que você cola a grau, forma, pega o canudo, você tem no mercado de trabalho. Inclusive, farmacêutico não está ficando parado. Para falar um pouco mais sobre isso, eu converso com ela, que é a nossa coordenadora do curso de farmácia do NITEPAC, a professora Amanda. Amanda, seja bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, Divina. Tudo bem? Agora me conta, farmácia. Antigamente o pessoal pensava que farmácia só ficava no balcão. Ali, não. Pega o medicamento aqui, toma assim, duas... Isso acabou. Isso é coisa do passado, né, professora? Acabou. Nós temos mais de 100 áreas aí de especialidades para o farmacêutico. 100 áreas? Então é o mundo que ele pode explorar depois de formado. Inclusive, eu estou sabendo, né, eu acompanho aqui, tem uma parceira da gente, a amiga doutora Raquel Souza, que é farmacêutica formada no NITEPAC, está fazendo trabalho na cidade de Araguena revolucionário. Sim. Tanto na área capilar, quanto na estética de um modo geral. O farmacêutico pode atuar nessas áreas? Pode. O farmacêutico pode ser especialista em estética. Pode fazer uma pós-graduação e depois do curso, né, ele consegue atuar como farmacêutico estética. Bom, me explica mais um pouquinho sobre essas possibilidades. As pessoas que estão assistindo nesse momento, elas querem dar um up na vida. Todo mundo quer melhorar, Amanda. A farmácia pode ser uma opção? Pode, pode sim. Divino, hoje a gente tem, a nossa turma, quando eles formam, antes de formar um pouquinho, eles já estão batendo na minha porta, falando, professora, eu tenho emprego arrumado, eu preciso formar, eu preciso formar. Como assim, Amanda? Já tem emprego prévio? Já tem emprego prévio. Mas não era a gente que ficava na fila do emprego? Era o emprego que está na fila? Exatamente. Mudou? É, para farmacêutico sim. Então a empregabilidade é muito alta. Bom, farmácias são obrigadas a ter farmacêuticos, Amanda? São. Tem que ter? Tem que ter o tempo todo ali. Quanto mais abrir farmácia, mais farmacêutico empregado. Mais farmacêutico tem. Gente, que profissão bacana. Olha, você pode ingressar nesse curso e transformar sua vida ainda assim. Dá tempo ainda, Amanda? Tempo sim. A gente está com inscrição aberta, né? Para transferência, para ingresso. Com a nota do Enem o aluno consegue ter desconto. Transferência também tem desconto. Então a gente tem de 30% a 50% de desconto para esses alunos. Maravilha. Você não perca tempo. Então vem correndo para o UNITEPAC. Está aí na tela mais informações. Unidades.afia com y.com.br barra UNITEPAC. Telefone 639-9234-9145. Vem para o UNITEPAC e você também, Amanda. Muito obrigado pela sua visita. Beijo.